Se você agora é brilhante! Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida chamada Não se vá Estou partindo porque sei que você já não faz me amar Não se vá O meu senhor é o culpado dessa vida dizendo Não se vá O nosso amor é mais ou menos O meu senhor é o culpado Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Virei amar com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida chamada Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida chamada Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida chamada Não se vá Eu já não Eu já não posso suportar essa minha vida chamada Eu já não posso suportar essa minha vida chamada Eu já não posso suportar essa minha vida chamada Eu já não posso suportar essa minha vida chamada E aí